Bora rapaziada Desgotar aqui o leite de chuvisque A bezerrinha não tá vencendo o leite Mas também não dá mais que uma xica também não Mas tem que desgotar com o outro peitinho do lado lá Tá meio cheio Aí possa ser que Venha inflamado né Mas vamos ver se ela deixa Ela é mansinha assim, agora pra tirar o leite já é outra coisa Eu acho que ela não racha sabão não Ela não racha sabão não Nunca foi, até então nunca foi Nunca foi mexida né Olha Que é isso rapaz Que é isso Que é churris Que é churris Que é Fica aí do lado de lado nela Aí Fica aí Ela nunca foi arriada Não vai achar bom não De certeza Eu vou arriar assim É pra lizar dela não dá um coio Isso aí aqui na ponta da corda Eu vou arriar direitinho né Primeiro eu passei isso aí Porque aqui eu tô livre De levar um coio Tá vendo Eu sabia que ela ia achar ruim Mas Mas vai dar certo Boa Fica Fica aí Vai dar certo Fica e mole Não dá uma fica de leite não Mas o certo é tirar Porque posso ser que vem Fama o peito nela Também a bezerrinha Vai dar a venção no leite O brilhante também Duzão aqui um metro Não tem diferença não Boa É churri Quer tempo Boa É churri Churri Será pra espadar Pra espadar leite O menino não tinha jeito Que é isso Vamos Que é isso Chega Chega Deixa besteira Agora eu vou tirar por esse lado Porque esse lado aqui Não é o lado certo De tirar não Mas nós tira Fica Tá mesmo Vai Lembrando a vocês aí Que estão assistindo o vídeo Que foi a primeira vez Que a gente arriou ela Nunca tinha sido tirada Leite dela Porque até então Essa é a primeira cria dela A chuvinha tá ali E a gente mostrando pra vocês Aí a primeira vez Que a gente arriou ela Nunca tinha sido arriada O leite é pouquinho Mas o certo é tirar Que é pra não inflamar o peixe Pra não inflamar Certo? O zerrinho não tá dando atenção Entendeu? Mas tinha um litro também Um pouquinho mais Mas o certo é arriar Ou seja Que ela é mansinha Mas Pra tirar o leite Tá chorrinho Liberar ela aqui Que isso é mansa Mas Eu fiz um cabrecho improvisado Aqui Vou mostrar pra galera Aqui Ela tem o cabrecho dela Mas como nós tínhamos aqui E Tínhamos sem cabrecho Olha Eu lacei ela Dei um nó aqui Dei uma volta seca Olha Eu fiz um cabrecho do laço Derramar o leite O ubrinho é pequenininho Tá se vendo Que é uma reizinha Um ubre Semelhante O ubre de uma raca nelore Semelhante O ubre de uma raca nelore Que não dá mais Que um litro de leite não Mas tava O peitinho meio cheio Vamos tirar Pra poder Não inflamar E Ela Ela desinflama o ubre Rápido Até porque Nós não tínhamos dando ração Pra não inflamar Tanto o ubre Mas também O ubre dela É pequeno demais Mas Agora vai dar certo Da próxima vez Que nós for tirar Se a bezerrinha Não vencer o leite Não dá conta do leite Nós gravamos Outro vídeo tirando Mas Eu acho que agora Ela dá conta Tiremos leite de chuvis Que ela não queria deixar A bezerra tava perto Eu não queria lhe arriar Mas aqui ainda eu estou E foi bom que a gente tirou Se manifesta Se manifesta Isso é pra animar a festa E solta para a vaqueirama Se um dia eu pegar chuvis Eu não posso reclamar Está com a décima quinta Sem os vaqueiros pegar Na fazenda malhadinha E fica a bezerra chuvinha Para assumir seu lugar Valeu rapaziada É nós na fita Fé em Deus e pé na tábua Obrigado meu Deus Obrigado aí por vocês Estarem curtindo os nossos vídeos Acompanhando a gente aí No nosso canal Obrigado, obrigado Nós estamos em período junino Graças a Deus chovendo No sertão A terra molhada E a gente agradece Primeiramente a Deus E segundo A cada um de vocês aí Para estar curtindo nós No nosso canal Está curtindo aí nossos vídeos Está sempre estimulando A gente aí Para a gente sempre crescer A gente sempre está mostrando vídeo Sempre está viajando Valeu, valeu É nós na fita Fé em Deus e pé na tábua Estamos juntos